Mixtape, uma década Capapé, filho de terra Frão nova ordem E é o século de coba, garão Moisés Ao falar da juventude fala-se de uma força muito mais eficiente E ao mesmo tempo tratar de uma energia com magnificência Determinado trabalho para desenvolver o país Com todo o amor e orgulho de ter uma nação feliz A juventude faz parte da força viva de uma república Mas como pode uma nação ser forte sem a sua presença? Impossível, já estou farto de tudo isso Agora lanço versos em crítica Muitas das vezes somos vistos igual a objeto descartável Parecem satisfeitos, mas como isso é possível? Acordem, mas é que tudo devemos nos questionar Onde está a nossa formação? Onde está a oportunidade nos serviços? Onde está a saúde e alimentação? Onde está, onde estão tudo isso? E já lavou muitos anos, o país parece marchar para trás A juventude está a dormir num barco sem a proteção Parecem sem noção Daquilo que o mar é capaz Quando está em agitação Meus irmãos, meus irmãos acordem Onde está a juventude? Oi, 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 acorda Oi, acorda Estamos presos numa cela Enfocados com uma corda Com uma corda Oi, oi, oi Encibe para ver de fome que punha Toma dois mil para vai aqui e marcha Encibe nível de coita dessa que punha Mente a cabeça nem que encaixa Leva tempo, não é de fim de interesse Que na fundo o cacunce Era o que é confiado, o poder é que seja a máxima Que o povo está massa O rumo que o país tem tomado ao longo do tempo A juventude tem sido usada como objeto Objeto, objeto de manipulação Acorda a juventude Acorda, meus irmãos Estamos a viver numa autêntica profundidade Até que ponto sofreremos desta horrível calamidade? A resposta está nas nossas próprias mãos Temos que despertar, sair nesta onda de exploração Já está mais do que na hora para invertermos a tendência Somos nós próprios a lutar pela nossa sobrevivência Um país tem riqueza, mas o povo vive na minência Muitos sobrevivem com menos de mil francos por dia Se vou achar de comer ou assim curar de grana Se não está mais no outro dia Seria melhor sair nas ruas e reivindicar o favor do povo Do que apoiar o falso discurso que engana o povo Onde está a juventude? Oi, 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 acorda Oi, acorda Estamos presos numa cela Enforcar-nos com uma corda Com uma corda Oi, oi, oi Deminguinho, Nezinho e Mim Até agora educação é um problema Alimentação é um problema Saúde é um problema Infração é um problema Políticos tão infectados A política está contaminada A juventude está perdendo a sua virtude A não ser do ser o cabalho de batalha